Fala galera, nós somos a dupla Marcos e Vinicius e hoje é o primeiro Marcos e Vinicius Gourmet. Isso aí, Marcos e Vinicius Gourmet, pra gente apenas uma desculpa pra poder beber de terça-feira, que era um dia que a gente não tinha desculpa nenhuma. Mas, pra gente poder beber, a gente fez o que? A gente vai cozinhar pra vocês, só que não é qualquer coisa. É comida para bêbado. Você que chegou da balada, tá bêbado, tá cheio de fome e não tem nada especial assim na geladeira, você pode pegar qualquer coisa que a gente vai ensinar vocês a fazer uma comida gostosa. E hoje o prato do dia vai ser Miojo Acarbonara! E como a gente falou, os ingredientes são simples, são poucos e coisas que você tem na sua casa com certeza. O Vinicius vai mostrar pra vocês que na verdade eu não sei nada da receita, só o Vinicius que estudou essa. Na próxima eu prometo que eu vou aprender mais. Na verdade a gente não sabe cozinhar não, viu gente? Tá aprendendo agora também. Vamos lá! Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição desse vídeo, ali embaixo, aqui embaixo, só olhar e checar certinho, beleza? Aqui primeiro vai ter bacon, todo bêbado, eu adoro bacon, queijo parmesão, miojo, salsinha e cebolinha e ovos. E depois pimenta, que a gente adora pimenta. Vamos agora pro preparo do prato. Pra o quê? Preparo do prato! Pra onde? Preparo! Não sei do fogão. Tem, abre o fogo. Com muita segurança, você pega o bastante de água pra cobrir os seus miojos, miojos ou miojos? É miojos ou miojos? E põe água pra ferver, certo? Mas assim que você for ferver, você coloca o teu miojo aqui. E você vai para o preparo da coisa mais gostosa do seu miojo acarbonado, que é o bacon. O bacon! Falando nisso, eu vou lá pegar o nosso ingrediente especial da receita de hoje. Ah, que bom, chegou com o nosso ingrediente especial hoje, gente! Tá aqui o bicho! Tá aqui o bicho, galera! Uhuuu! O velho barreiro, rapaz! Que não tem um negócio desse em casa, hein? Esse é o velho, velho barreiro. Cuidado com isso aí, mano. Vamos se abrir. O que é isso, velho? Pessoal, cuidado pra não derrubar o fogo, velho. Vamos lá. Cuidado com isso aí, pegar o meu fogo, velho. Essa barreira que você não imagina. Que é uma das maiores cachaças do Brasil, gente. Vamos lá. Na verdade, a gente comprou o velho barreiro porque era mais barato que o óleo. Colocar o nosso bacon. Coloca mais ela no barreiro. É pinha, cara. Tá bom, já. Cuidado, pô, para você não ficar meio todo dia. Nossa, o teu amigo tá dando risada. Aí tá falando, não, né? Não, não é? Não, não é? Flamou. A gente tem bem conflambado agora, gente. Olha esse. Não? Aqui não, gente. Boa, de novo. Acho que já deu, passou o álcool. Põe mais. Ah, me estrega. Vai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Flama, flama, flama. Aê, pode deixar ela flambar. Não para. Eu aventei a virar. Eu duvido se faz isso. Sujei, velho. Você vai ficar dando beco até ficar meio torrado. Que gosto que você sente com o peixe na boca. Enquanto isso, você espera água. Assim que a água estiver pronta, adicione o milho hoje na água. Espera em torno de dois, três minutos. Modo de preparo, no fogão, no nosso caso, feio 450 ml de água, junte o macarrão, cozinhe por três minutos, retire do fogo e misture o tempero. Sem tempero hoje. Olha o cachorro aqui. Galera. 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 Galera, seguinte. Quando o beco tiver mais ou menos nessa textura, assim, tiver bem crocante. Pouco menos, talvez. A gente passa um pouquinho, né? Mas quando tiver assim, você já pode desligar o fogo. A água está quase fervendo já. Você pode só dar o macarrão. A água está fervendo já. A água está fervendo. Baladinho, baladinho, calimbaladinho. Tô, a água não está fervendo. O quê? Está fervendo. Olha aqui. Bolinhas. Macarrão colocado, água fervendo. Vamos fazer o nosso molho especial. O nosso molho vai em dois ingredientes. Que você jamais comeria bêbado que um negócio que é nojento. Dúbios, vamos gole. Esse é o nosso molho especial. Que não é muito especial também não. Queijo parmesão. E mistura. Pimenta. A gente vai colocar pimenta. Todo o nosso prato tem que colocar pimenta. Porque a gourmet também tem um negócio de girar. Esse molho, esse molho, como é que é? São dois ovos inteiros e uma clara. Mas você vai estar bêbado e você não vai conseguir tirar. Você não vai tirar a clara da gema. Eu não consigo fazer isso nem solto. Por isso que a gente tirou, viu, gente? Tá bom de pimenta ou mais um pouquinho mais? Faz uma hora que você tá colocando aí. Olha! Mistura bem de novo. Depois de três minutos, pode tirar seu macarrão. Já vai tá bom. Pode ligar o fogo. Pode ligar. Só que o segredo desse prato é você tirar o macarrão, escorrer e já voltar pra panela pra colocar o molho. Pra escorrer, volte. Ai, que mamão. Já adiciona o molho e o bacon. Deixa eu pegar o bacon aí, Marquinhos. Mexendo! Mexendo! Cheiro de ovo e bacon. Nossa, que barbado! Vocês querem ir no banheiro? Tá muito no banheiro, velho. Pelo amor de Deus, quer beijar. Agora é o momento de platar. E esse foi o nosso Mioja Carbonara. E o nosso primeiro Marcos e Vinícius Gourmet. Lembrando que vão ser dez Marcos e Vinícius Gourmet. Depois a gente vê o que faz. Agradecer o nosso patrocinador Terra Lá na Terra Plenagem. Mandar um abraço pro Cristiano Lara. Nosso amigo, nosso parceiro, que em breve vai estar aqui no Marcos e Vinícius Gourmet. Agradecer também o nosso produtor, Marcos Batata, que tá ajudando sempre. Desde os shows até aqui, o Marcos Vermelho. E a IBX Produções, do Johnny, nosso amigo também. Que desde o começo tirou a foto pra gente. E esse daqui é o resultado final do nosso brato, moleque! Vamos provar um pouquinho, Marquinhos? Calma, você tá vivo? Ainda tô mais ou menos. É mais ou menos. Tá vendo? Tá mais ou menos. Dá pra ficar bem ruim ainda. Que prato, gente! O que é isso aqui? Tem colher de feijão? É, Marcos. É, Marcos. E é isso daí. Se você gostou do vídeo, assina o nosso canal no YouTube, compartilhe, curta. E também curta a nossa fanpage no Facebook, dupla Marcos e Vinícius. Lembrando que Marcos é com U. E Vinícius é com V. Isso aí. Bem lembrado. Hoje a gente vai mandar uma música de um cara que inspirou muita gente do sertanejo. Que mudou muita coisa do sertanejo em geral. Infelizmente não tá mais aqui com a gente. Mas deixar a nossa homenagem para o Christian Araújo. Segura assim. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu vou fazer falta. E ele falou também que sim, tá difícil. A deitar meus amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última hora, sempre a negra que o desventou. Pra piorar é aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você foi. É, mas isso tá difícil. E se me perguntar, como sei tudo isso? É que eu também passei, por esses maus bocados. Sofri e chorei, largado. E não te esqueci, não, nada. Também passei, vitírio e ganhei, bebado fora de hora. Que nem você tá fazendo agora. Vigando a cobrar, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar. Eu sou a panela de pressão. Arrita vai me amar. T struggling to play. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma